O projeto cultural Maquiagem como Forma de Expressão Artística contemplado pelo incentivo da Lei Paulo Gustavo dá início às suas aulas práticas e teóricas, sendo suas aulas teóricas localizadas no Teatro do Céu das Artes e as suas aulas práticas sendo localizadas no Centro de Convivências Orestes e Vieira e Neto. A Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo, que foi aplicada no segundo semestre de 2023, habilitou e selecionou o projeto A Maquiagem como Forma de Expressão, que busca realizar uma oficina de maquiagem gratuita para a população de Rolim de Moura. Eu estou amando fazer o curso, porque eu não sei nada de maquiagem, então ontem nós tivemos uma parte teórica que fundamenta toda a questão da maquiagem, a origem, e hoje nós fomos para a parte prática e o nosso desafio de hoje foi fazer a maquiagem da Cleópatra, então eu trouxe a minha modelo e o professor tem uma estratégia muito bacana, o professor Roberto, porque ele deixou a gente usar os pincéis, a maquiagem fazer do nosso jeito, do jeito que eu imaginava. E aí depois ele foi fazendo então uma correção e foi muito legal, muito divertido, aprendi bastante hoje e assim, estou com muita expectativa em relação ao curso, porque para mim é tudo novo e eu creio que vou aprender muito, principalmente que eu tenho um objetivo maior que é a maquiagem artística. O projeto tem como objetivo o fomento da cultura artística rolimorense e também o desenvolvimento comercial local na área de maquiagem. A oficina consiste em 12 aulas presenciais aos sábados e domingos, às 15 horas. O material para a realização dessas atividades, como apostilas, pincéis, bases e espelhos, são todos disponibilizados aos alunos pelo responsável da oficina.